Informativo Mundial das Missões Pedra Bonita A cidade de Itapassi está localizada no estado de Goiás e seu nome significa Pedra Bonita. Nessa cidade mora Jaqueline, uma mulher que estava com vários problemas pessoais e não sabia o que fazer. Então uma amiga chamada Maria Rita a convidou para ir a um grupo de mulheres na Igreja Adventista. Jaqueline gostou do grupo e logo estava frequentando outros quatro encontros da igreja durante a semana. Apesar de ter sido criada em uma família cristã, ela não conhecia a Deus e sentia um vazio no coração. Na infância, Jaqueline ia na igreja aos domingos, mas nunca lia a Bíblia ou meditava sobre Cristo. Ela e Maria Rita se tornaram amigas e as duas tiveram conversas esclarecedoras sobre o plano da salvação. Jaqueline passou a ler a Bíblia e aprender sobre várias doutrinas, como a do sábado e o estado dos mortos. Ela é nutricionista e algo que chamou muito sua atenção foi saber dos princípios bíblicos de saúde. E quando viu que a Igreja Adventista dava ênfase para esse assunto, percebeu que Deus a estava conduzindo. Jaqueline terminou o primeiro estudo bíblico e logo começou um outro sobre o livro do Apocalipse. No Apocalipse, ela leu sobre a Nova Jerusalém e ficou maravilhada sobre a beleza da Cidade de Deus. Hoje, Jaqueline é Adventista e testemunha sobre a volta de Cristo, onde poderemos viver em uma preciosa cidade. Ela agradece a Deus pelas pessoas que a conduziram para Cristo e pede que você não pare de falar sobre o Salvador. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a estabelecer quatro novas igrejas no Brasil. Sejamos liberais! Legenda por Sônia Ruberti